Como é que é pessoal? Aqui quem fala é o FakeWolf e sejam bem-vindos aqui às velhas origens mesmo porque nós vamos voltar a fazer reacts. Estamos aqui com o Nuno. Nuno, subconsciente. Diz-lhes olá. Boa pessoal. Nós estamos aqui para reagir hoje a um novo vídeo que o Guilherme Cabral meteu. E se é que vem um bocadinho tarde já meteu há 3 dias. Eu queria ter feito ontem mas não consegui. Eu espero que isto esteja mesmo muito bom para estar no top 1 das tendências. Deve estar muito bom. É isso pessoal. Vamos lá começar por ouvir. Então pessoal, eu e o Nuno já estamos aqui prontos para começar. Eu estava só ligar isto às colunas para só ouvir um pouco melhor. Para o Nuno também conseguir ouvir um pouco melhor porque o áudio só do telemóvel não dá grande coisa. E é isso. Vocês vão estar a ver em ponto grande. Eu é que não. Yeah. Poder vir da vida. Isto é tão estranho. Olhe para a televisão. Vejo um filme. Repare como nunca antes o fizeram no toque entre os personagens. Estão próximos e abraçam-se. Que estranho tudo me parece nestes dias. Querer abraçar e não poder. Pedem-nos que fiquemos em casa. É a altura de fazê-lo. Todos nós. E assim poder mexer um pouco como os heróis que lutam para salvar vidas. Que foram agarradas por este maldito vírus em forma de bola. Que tanto ansiamos chutar para bem longe daqui. Sim. Este é agora o desafio da humanidade. Olhando ao nosso Portugal, que nos habituou a ser bom em tanta coisa. Apetece-me dizer-vos que chegou o dérmino mais importante da nossa vida. O débito de todos nós. De todas as cores. Aos quadrados, às riscas ou sem elas. Lembra-te que não é por acaso que toda uma vida se pôs em stand-by. Foi para que todos nós, juntos, sem exceção, pudéssemos lutar pelo final feliz. Este é o momento em que paramos e sabemos ser todos iguais. O momento em que percebemos que não precisamos de dar as mãos para estarmos unidos. Seremos o jogador, o árbitro e até o VAR. Seremos o adepto, o goleador e o guarda-redes. Nunca a hora foi tão esta. Aqui, aqui jogamos todos em casa. Defendendo bem, sem vacilar no mais e enfim por menor. Apenas deixamos que algum de nós joguem fora de casa, mas pela nossa equipa. Os médicos e enfermeiros, marcando os golos mais importantes da humanidade. E nós na bancada, aplaudindo à janela. Isto está muito bom. Nós sabemos sofrer pelos outros. Sempre soubemos. Hoje é dia de olhar ao lado e ver na nossa trincheira o adversário de outros campos e outras batalhas. Desta vez, minha gente, somos todos nós contra o bicho que tudo quer acabar. Se gostamos do jogo da vida, é hora de saber jogá-lo. Copiando todos aqueles nossos heróis que sempre nos inspiraram até aos dias de hoje. O jogo. Este maldito jogo ainda agora começou. Terá prolongamento e penaltis, foi o caso. Mas desistir não é. Nem nunca foi palavra que nos atingisse. Já não importa a cor. Importa sabermos honrar aquilo de que somos feitos. O amor ao nosso clube será agora o amor à nossa família. Há que temos em casa. Há que temos nos estádios. E há que temos em todas as nossas vidas. Pelo bom decisivo que sabemos que vai acontecer. E assim, os cafés voltarão a encher-se de vida, conversa e de gente. As estradas voltarão a ser de quem vai e de quem volta. Os estádios, os estádios voltarão a ter os nossos gritos. E aqueles que amamos voltarão a ter o nosso abraço. E assim, percebemos que o melhor da vida está nas pequenas grandes coisas. A liberdade de sair à rua. Um toque na mão, um beijo, um abraço. Sem distância, metros ou centímetros que nos esparem. Agora coloquemos-nos todos a centrais. E de forma bem clara, vamos deixar este vírus fora de jogo. Afora de um desigualdade de ter a comunidade. Afora de um desigualdade de ter a comunidade. Uau. Uau, Nuno. Gostaste disto, meu? Afora de… Pessoal, eu não tenho palavras, isto foi um misto de emoções. Foi… Eu estou sem palavras mesmo. O Guillermo Cabral é o que ele faz. Ele deixa as pessoas assim Deixa as pessoas muito Uau Com a magia das palavras dele Porque ele tem um grande toque de palavras Foi muito bom E a mensagem que ele quis transmitir No vídeo foi muito boa Espero que vocês a sigam pessoal Vocês agora com este vírus Nós temos que ter cuidado Temos que nos unir todos Não estando todos juntos Mas estando juntos Psicologicamente Não bem fisicamente Porque não podemos estar todos juntos Temos que combater isto em casa Temos que combater isto Ajudamos-nos uns aos outros Temos que nos ajudar uns aos outros E é a única forma de combater este vírus Porque isto cada vez está mais difícil Isto está muito complicado Cada vez estão mais pessoas a morrer Cada vez estão mais pessoas a ficar Diz Nuno, diz Diz morte Estão 23 mortes E isto cada vez está mais complicado Cada vez mais pessoas infectadas Vocês têm que ter cuidado pessoal Apeço a vocês todos E apelo a vocês Para que tenham cuidado Quando vão sair à rua Vão fazer as comprinhas Tenham cuidado Quando vão passear o cão Tenham cuidado Quando vão andar de bicicleta Tenham cuidado Tenham muito cuidado Porque não pode ser um vírus Os vossos amigos Falem com eles Vão fazendo as vossas coisas Mas não fazendo o que costumavam fazer normalmente Porque nós temos que lutar Foi por isso que nós viemos ao mundo Foi por isso que eu vim ao mundo Foi para lutar E demonstrar O meu talento E o que eu consigo fazer Por isso Espero que possa contar com vocês Todos que viram este vídeo Partilhem ao máximo O vídeo Do Guilherme Cabral Obrigado a vocês todos Eu sou o Fake Wolf Eu sou o Fake Wolf